Olá mais um bom dia com oração prazer de estar com você para meditarmos na palavra de Deus e começarmos o nosso dia com vitória com esperança todos os dias estou aqui com você a partir das 6 horas da manhã você pode gravar você pode pegar o link passar para quem você quiser se você não se inscreveu no meu canal faça isso agora e toque no sininho que está do lado porque porque toda vez que eu postar uma novidade aqui você vai ser comunicado e aí você pode assistir tá bom muito obrigado pela sua audiência e eu queria compartilhar com você algo precioso do salmo 17 que diz assim protege-me como a menina dos teus olhos o salmista tá falando com Deus e diz assim protege-me como a menina dos teus olhos deixa eu te perguntar uma coisa tem uma área do corpo da gente que a gente protege mais do que o olho da gente quando alguém joga alguma coisa na sujeção a gente automaticamente protege o rosto a gente automaticamente fecha os olhos a gente tenta blindar a menina dos nossos olhos o que o salmista está dizendo ele tá falando olha me protege com uma coisa mais importante do teu corpo me protege com o carinho maior que o senhor puder me protege com a atenção maior que o senhor pode disponibilizar me protege com um amor incalculável que o sol só o senhor pode oferecer não parece um pouco de arrogância alguém achar que pode ser protegido como a menina dos olhos de Deus afinal de contas são tantas pessoas no mundo tanto as necessidades tanta gente sofrendo tanta gente lutando tanta gente chorando como é que ele tem coragem de pedir para ser a menina dos olhos de Deus deixa eu te falar uma coisa o próprio senhor Jesus disse que nós somos a menina dos seus olhos o próprio senhor Jesus disse isso é uma confirmação do que está sendo dito pelo salmista tantos e tantos e tantos anos antes centenas e centenas de anos antes ele está dizendo olha é cuida de mim com a menina vem Jesus fala assim você a menina dos meus olhos você é a coisa mais importante para mim eu amo você eu me entreguei na cruz por você eu tenho expectativa em sua vida eu tenho a algumas alguns alguns projetos com você algumas coisas eu só vou realizar no mundo se for através da sua vida não é maravilhoso isso a gente vê que existe um Deus que olha para a gente com uma menina dos seus olhos a gente olhar para um Deus e ver que ele nos ama de uma forma tão abrangente tão abundante que nenhuma mãe consegue amar assim um filho nenhum pai consegue amar assim um filho nenhum irmão consegue amar assim o seu outro irmão é impressionante esse amor de Deus que faz que a gente seja a coisa mais protegida a coisa mais blindada quando a gente resolve cuidar do nosso corpo é o olho a menina dos olhos gente o seu olho ele tem uma rede de comunicações internas que acho que todas as redes de internet do mundo não se equiparam a isso acho não tenho certeza o seu olho é algo que é muito mais trabalhado muito mais incrível do que aquilo que você vê a olho nu você olha para pessoa você vê um olho mas por trás daquilo tem uma rede de conexões tão impressionante para essa pessoa enxergar e realmente quando a gente olha para o olho humano a gente vê que existe um Deus que tem uma visão sobre nós existe um Deus tem uma visão sobre nós não tem base não tem explicação do nada alguém ter um olho um ser ter olho um ser ter olho nascer um ser nascer com o olho enxergar o mundo deixa eu te falar não tem sorte para isso não tem sorte para isso só um ser inteligente construiria um ser capaz de enxergar o restante da natureza o restante da 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 formação desse cosmos feito pelo nosso deus querido em nome de jesus se deus é tão grandioso para fazer um olho e tá dizendo que você é a menina dos olhos dele e o próprio salmista de senhor me trata me protege como uma menina dos seus olhos querido qual a dúvida que você tem que se a gente orar agora Deus pode ouvir teu tua oração qual é a dúvida que você tem que Deus pode agora atender uma demanda da sua vida qual a dúvida que você tem que se tiver que envolver o presidente dos Estados Unidos o presidente da Coreia o presidente do Japão o presidente da China presidente do Brasil presidente da Venezuela presidente da Argentina 50 presidentes para acontecer um milagre na tua vida se isso tiver que acontecer acontece porque Deus continua sendo o senhor da história Deus continua sendo o senhor da história você sabe que a gente consegue com 5 contatos chegar qualquer pessoa do mundo é uma teoria né foi assim que as redes sociais foram desenvolvidas a gente fala com A que conhece B que conhece C pronto eu saio daqui e chego no presidente dos Estados Unidos eu saio daqui e chego no maior milionário chinês eu saio daqui e falo com o maior artista de Hollywood acho que são 5 contatos esse estudo foi feito então deixa eu te falar uma coisa se nós temos esse poder de comunicação tão pequeno tão rápido para falar com qualquer pessoa imagina o quanto que o nosso Deus não pode utilizar dessas conexões nossas para colocar qualquer pessoa ativada em teu favor se a gente consegue falando com 5 pessoas chegar de você até qualquer pessoa do mundo imagina Deus se ele não pode usar A para falar com B para falar com C e chegar no D ele é o dom de tudo ele pode falar direto ele pode aparecer em sonho para qualquer pessoa mas se ele quisesse ele utilizaria até o princípio da rede social para levar qualquer pessoa a se falar com qualquer pessoa não duvide Deus pode tudo e Deus te ama e Deus está lutando em teu favor por isso nós vamos orar agora clamando a Deus o milagre que a gente precisa qual é o milagre que você precisa? vai escrevendo aqui ó escreve aí para a gente ter aqui o seu pedido de oração também o seu motivo de gratidão porque eu quero que as pessoas saibam porque você está agradecendo quero que as pessoas também olhem pelos seus pedidos vamos orar por você e queremos celebrar as conquistas escreve aqui nessa postagem por favor tá bom? vamos orar? Senhor da glória Senhor bendito Senhor do céu da terra do mar de tudo que neles há o Senhor que sabe o detalhe de como funciona cada coisa no universo o Senhor que conhece as nossas palavras antes que elas saiam de nossa boca o Senhor que conhece o nosso coração ainda que a gente tente fingir algo para todo mundo ao nosso redor é a ti que rogamos vem com teu vem com teu poder sobre nós nessa hora age sobre nós nessa hora Senhor eu quero pedir nesse momento pelos enfermos pessoas que estão sofrendo enfermidade pessoas que estão enfrentando covid pessoas que estão chorando num leito pessoas que estão com dores Senhor os remédios são importantes as terapias os tratamentos mas assim nós sabemos que o Senhor pode soprar um milagre estabelecer uma cura automaticamente faz isso nessa hora Pai age com teu poder vem com a tua influência vem com a tua glória vem com teu amor sobre nós tu és o Deus de todas as coisas tu és o Deus que pode tudo por favor Senhor tira desse leito de dor as pessoas que estão sendo citadas aqui agora restaura o pulmão daquele que está com saturação baixa Senhor faz com que essa pessoa que está com problema cardíaco está orando comigo aqui agora que o seu coração seja agora liberado de todo mal que o diagnóstico agora seja o diagnóstico de milagre Pai amado as pessoas que estão em depressão querendo tirar a vida querendo chorar o dia inteiro querendo ficar trancado num quarto escuro Senhor as pessoas que estão desesperadas porque falta um emprego ó Deus tu podes agora abrir a porta de emprego tirar a tristeza trazer alegria faz isso Senhor faz isso sobre nós muda o Brasil muda o mundo muda o mundo coloca homens de Deus de verdade a frente das corporações a frente da ONU a frente a Deus do Banco Internacional a frente do FMI a frente a Deus das grandes ONGs bota a gente honesta sincera temente ao Senhor arranca a hipocrisia da sociedade vai tratando Senhor eu sei que a tua palavra é clara em dizer que nos últimos dias a fé de muitos ia esmorecer e muita coisa é piorar mas no nosso redor não vai ser assim não nós queremos que o Senhor tem poder para nos dar nós não vamos entregar de mão beijada nada para o diabo em nome de Jesus restaura os casamentos das pessoas que oram comigo agora restaura bota amor do marido pela mulher da mulher pelo marido dos pais pelos filhos Senhor Deus une a família que esses filhos se arrependam Senhor quantos filhos achando que sabe tudo que os pais não sabem nada que o professor da universidade que fala às vezes mal do que o pai pensa do que a mãe pensa esse professor sabe tudo não ele não sabe tudo não ele também precisa de ajuda Senhor que eles entendam isso que eles não caiam na conversa de qualquer pessoa não que eles acreditem que existem pessoas boas em todos os segmentos no ensino na polícia nos médicos na religião em tudo e que existem pessoas que amam esses jovens como ninguém mais que são os pais Deus em nome de Jesus restaura a família brasileira afasta da gente Deus essas ideias malditas de destruição da família de aborto de maldição com ideologia de gênero não Senhor faz milagre faz milagre na família brasileira une a família brasileira em nome de Jesus eu te suplico isso amém e amém bem que prazer estar com você em mais um momento de oração muito grato a Deus estou pela sua vida confia em Deus não se entregue acredite vai pra cima o melhor de Deus está pra chegar você acredita nisso? eu creio nisso sobre a tua vida que Deus te abençoe até amanhã porque amanhã é dia de bom dia com oração mas não esquece hein se você não se inscreveu no canal se inscreve agora marca o sininho pra ter a notificação e por favor copia o link passa pra todo mundo que você conhece vai na rede social espalha lá nos seus grupos que Deus te abençoe por essa atitude que pode mudar a vida de alguém até amanhã que Deus te abençoe oi pessoal é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo pra vocês esse curso incrível do pastor Josué Valandro está maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês é muito importante nos dias de hoje você que está vendo esse vídeo tem ansiedade tem depressão medo uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem a ficarem com a mente bloqueada e eu fiquei muito feliz quando o pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso pra ajudar pessoas tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente uma vida abundante e também pra se libertar de sentimentos muito ruins então nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro e tem a nossa dica pessoal um beijo Deus abençoe vocês forte abraço e também um 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 um